Bem-vindo, Capricórnio, obrigado por ouvir sua leitura de 17 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você é muito bom no que faz, por isso deve aprender a receber a carta governante e o signo de leão como fogo para você, significa que bons presságios estão chegando, você receberá troféus, reconhecimentos, não apenas pelo seu trabalho, mas pelo esforço que você imprime todos os dias com todas as atividades ao seu redor. Graças ao Sol e Mercúrio em Capricórnio, você é muito organizado e não deixa nada ao acaso. Você quer que tudo passe sem uma nota falsa. No entanto, é difícil para você desfrutar do prazer. Você sente falta de seus entes queridos ao seu lado. Não poderiam estar todos lá. Ou, simplesmente, o medo do futuro está impedindo você de ser realmente sereno. Fique otimista. Seu imperativo para o dia, progresso. Sua energia encontrará material para ser implantado de forma positiva. Sua sede de prazer provavelmente o deixará muito cansado no final do dia. Modere seu entusiasmo. Suas relações serão boas hoje. Com seus amigos, você discutirá todos os assuntos. Sem restrições, cada um seguirá sua própria opinião. Você gosta de discutir tudo e nada em boa companhia, aproveitando o tempo para viver. Elegância, charme, cumplicidade, um coquetel explosivo para um dia incrível. Quanto ao coração, você não está no fim de suas surpresas. Alguém te surpreende, suas emoções estão no auge. O dia está lindo, seus amores estão indo bem. Uma conexão dura entre a lua de touro e Vênus esteticamente orientada pode fazer com que você repensar sua imagem esta manhã, querido Capricórnio, ameaçando atrapalhar seu dia com preocupações superficiais. Felizmente, você se sentirá mais autêntico à medida que a tarde chegar, embora seja totalmente aceitável investir em um novo estilo se continuar a se sentir inclinado. Infelizmente, um aspecto desequilibrado entre o Sol e Netuno pode deixá-lo incerto de sua visão, então você pode querer deixar qualquer reforma séria para outra ocasião. Planeje fazer algo criativo no final do dia, pois o universo procurará maneiras de inspirá-lo. Procure ser seletivo com onde direcionar sua energia, querido Capricórnio, e planeje descansar ou se fortalecer em vez de empurrar algo que não está pronto para se mover. Os trânsitos na primeira metade do dia favorecem o aprimoramento ou melhoria dos recursos existentes, em vez de iniciar novos empreendimentos. Há uma tendência de se sentir um pouco fora do circuito temporariamente. Pensar profundamente pode ser produtivo, mas chegar ao cerne de uma questão pode ser complicado por enquanto. Você é sensível e pode não estar pronto para aprender tudo sobre uma situação. A lua passa o dia em seu setor de alegria e você está inclinado a buscar uma diversão divertida. Felizmente, à medida que o dia avança, relaxar e se divertir é muito mais administrável. Este é o momento de colocar seus melhores esforços no que você acredita e muito em breve você colherá ricas recompensas. Você tem brincado com algumas ideias recentemente. Agora você precisa executá-los e isso exigirá toda a sua atenção. Embora seja um período movimentado, as recompensas virão em breve e excederão suas expectativas. A carta do diabo invertida indica que você está entrando em um período de sua vida que será dominado por sentimentos de confusão e indecisão. Você terá dificuldade em definir seus objetivos. Você se encontrará em um impasse e não estará aberto a ideias que possam ajudá-lo a escapar dele. Você estará com disposição para assumir riscos e cometerá erros dos quais se arrependerá mais tarde. Cuidado com mentiras e revelações potencialmente dolorosas. Você está passando por um período de estabilidade em sua vida profissional e está administrando suas finanças com competência e prudência. Seus esforços estão começando a dar frutos. Você deixou sua vida pessoal de lado para se dedicar totalmente à sua carreira. E isso o ajudará a alcançar a facilidade financeira que você expira. Sua criatividade e clareza de pensamento o ajudarão a tomar decisões maduras que serão cruciais para o seu futuro. Confie no seu instinto e preste muita atenção aos seus sonhos, pois eles serão muito significativos. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Não confunda dinheiro, fortuna e boa sorte. Cada um deles tem situações diferentes para você. Falando especificamente em fortuna, você fica feliz porque o dinheiro aparece. Toda vez que você puder, você receberá um projeto para que o dinheiro entre na sua vida. Mas quanto à sorte, você provavelmente não terá tanto quando se deparar com pessoas que querem roubar suas ideias. A inspiração resultante de acontecimentos religiosos ou espirituais recentes o motivará a escrever suas experiências, talvez com a ideia de publicá-las um dia. Sua concentração será intensa, pois escrever para você hoje pode ser não apenas criativo, mas também terapêutico. Também será útil participar de cursos ou workshops, ou simplesmente discutir o assunto com um amigo. O conhecimento agora é essencial. A fofoca do escritório está voando acima. Você ignora soberbamente as pequenas histórias de seus colegas e se recusa a interferir no que não é da sua conta para se concentrar em seu trabalho. Assim, sua mente calma é mais eficiente e mais alerta. Uma vez que suas tarefas são concluídas, você não leva mais sua vida profissional para casa, dorme melhor e ouve mais seus entes queridos. Essa atitude desapegada demonstra grande sabedoria intelectual de sua parte. Embora você seja muito capaz de concluir todas as suas tarefas facilmente hoje com tempo de sobra, você se sentirá inquieto, desatento e letárgico. Como resultado, as pendências se acumularão em seu trabalho, mesmo que você tenha tempo suficiente para concluí-lo. O único remédio é tirar um dia de folga. Essa inquietação é na verdade uma manifestação de estresse que você precisa liberar para ser produtivo. Números da sorte Seus números da sorte para 17 de agosto são 37, 3, 47, 24, 51, 49. Amor diário Sua vida pessoal e romântica provavelmente tem sido um turbilhão nos últimos anos, Capricórnio, especialmente desde 2018. Isso ocorre porque o planeta grande despertador Urano está fazendo trilhas através de sua quinta casa solar de amor verdadeiro, romance e paixão. Por um lado, os solteiros provavelmente tiveram um momento emocionante conhecendo pessoas únicas, excêntricas e visionárias, mas a coisa sobre essas pessoas é que elas certamente não querem ser enjauladas ou controladas. Os casais provavelmente sentiram essa energia em torno de surpresas para explorar novos níveis de prazer ou hobbies juntos ou mesmo em torno de crianças. Evite brincar com fogo. Isso significa que, se você não está disposto a ter um relacionamento com a pessoa que atualmente é seu parceiro, cônjuge ou algo semelhante, deve se retirar porque a outra parte provavelmente está se apaixonando. Se você está em um relacionamento, você se sentiu muito confortável em encontrar-se em um relacionamento com poucas responsabilidades, pois é benéfico, mas acontecerá que para outra pessoa não é tanto. Se você é solteiro, a vida dá muitas voltas e em um dia como hoje você descobrirá que aquela pessoa que infelizmente não teve um amor por você, está em uma situação delicada com seu parceiro atual. Não é para você se sentir feliz mas se é assim que você sabe que tudo é pago nesta vida. Você trabalhou duro para promover seus interesses comerciais, e hoje isso pode valer a pena. Você pode receber dinheiro ou fechar negócios financeiramente promissores, novas oportunidades de sucesso podem se apresentar por meio da escrita, ensino ou publicação. Seu entusiasmo se espalhará para sua família e amigos, e eles podem decidir celebrá-lo de alguma forma. Relaxe um pouco e aproveite a tarde. Você terá que voltar ao trabalho muito em breve, não hesite. Sentimentos laterais Vênus está aí para suavizar sua vida diária. As relações apaixonadas pontuarão este dia colocado sob o signo do prazer carnal. A presença do planeta do amor em seu céu liberta de suas ansiedades relacionadas à sua situação amorosa. Você vive seu relacionamento dia a dia, sem se preocupar com o dia seguinte. Esteja você em um relacionamento ou solteiro, você terá um forte desejo de despertar desejo e seduzir. Deixe-se levar, todas as ocasiões são boas para surpreender a pessoa amada ou cobiçada. No trabalho A capacidade de se expressar através do seu trabalho deve ser empoderadora, capricórnio. No entanto, você pode ter alguns problemas com controle ou poder, pois a lua exaltada em touro forma uma quadratura com Vênus em leão. Você pode ter que investir em suas ideias, projetos de paixão e talentos se quiser tornar esses aspectos uma parte mais forte de sua carreira. No entanto, fazer tal investimento não é uma decisão fácil, especialmente se você tiver que considerar a opinião de outra pessoa. Talvez seja melhor usar o quadrado de hoje para mediar. Você tem pedido constantemente que seu trabalho seja promovido ou que você valorize mais o que você faz. Isso não necessariamente acontecerá neste dia, mas você será levado em consideração para que possa alcançar seu objetivo. Uma nova empresa que lhe interessa especialmente pode ser melhorada pela sua intuição. As ideias dos amigos que trabalham com você neste projeto também aumentarão seu entusiasmo. Em algum momento do dia, você pode decidir relaxar com um pouco de leitura, talvez sobre assuntos espirituais ou metafísicos, que podem inspirá-lo. À noite, convide seus amigos para jantar. Caso você tenha planejado fazer uma compra, você recebe um desconto inesperado. No trabalho, seus superiores recompensam seus esforços e oferecem um bônus. Essas pequenas entradas de caixa são boas para o seu orçamento. Certamente é legítimo ter algumas preocupações, mas não sucumba a ideias excessivamente negativas. Se você tiver motivos para se preocupar, tente obter ajuda para encontrar as soluções certas. Saúde O dia é próspero para você curar algo relacionado aos seus joelhos, braços ou extremidades, principalmente se você teve algum tipo de acidente ou alguma situação crônica de parto. Consulte um especialista por muito tempo para ver os resultados. Alguma forma de autoaperfeiçoamento pode atraí-lo. Talvez você se concentre em melhorar sua saúde física. Pode ser hora de diminuir a gordura ou calorias em sua dieta para que você possa perder peso. Seria benéfico para você comprar frutas frescas e comer saladas. Preste atenção às mensagens que seu corpo lhe envia. Se você estiver se sentindo cansado e esgotado, comece a tomar ervas ou vitaminas. Sua saúde se deteriorará quando você estiver em repouso. Se você for submetido a situações estressantes durante o dia, considere descomprimir à medida que avança. O mais rápido possível em outro lugar. De fato, se você mantiver essas vibrações ruins até o anoitecer, há uma boa chance de você ter uma noite dolorosa. Pesadelos, insônia, o estresse que você acumulou podem assombrá-lo de várias formas. No entanto, nessas condições de ansiedade, uma noite de sono reparador será a melhor arma para enfrentar o amanhã. O dia pede descanso e relaxamento. É provável que você passe o dia se mimando. Reserve uma sessão de beleza ou um tratamento de spa, pois eles serão muito eficazes hoje. Em breve você estará brilhante e glamourosa. As pessoas ao seu redor acharão difícil acompanhar sua vitalidade após sua sessão de beleza e bem-estar. Família e amigos. Espera-se hoje um novo encontro para a maioria dos nativos do signo. Essa reaproximação lhe trará muita satisfação e será uma boa maneira de recolocar sua vida no caminho da sociabilidade. O dia também é extremamente favorável nesta área. Você sentirá a necessidade de ver o mundo ou se reconectar com amigos perdidos. Apenas tome cuidado para não monopolizar a conversa sobre seus problemas, pois pode desativar mais de um. Você tem vivido uma vida muito ocupada e os compromissos de todos os lados estavam exigindo de você. Hoje, a pressão deve diminuir um pouco. Aproveite esta oportunidade para descansar e relaxar com sua família ou seu parceiro. Você obterá conforto de coisas familiares. Desfrute de uma noite tranquila em casa com seu parceiro em vez de sair para prazeres mais vigorosos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.